Uou! Pois é, galera, 100 vídeos, hein? Diego HDM Reviews chegando aos 100 vídeos, quase 4 anos já, graças a vocês, né? Tenho que agradecer muito, e esse vídeo é pra isso, esse centésimo vídeo é um vídeo de agradecimento a todos vocês que me seguem, que assistem meus vídeos, que compartilham, que perguntam, que criticam, né? Que gostam de assistir, e eu vou falar algumas coisas aqui, tô abrindo aqui pra mostrar Enquanto eu vou falando, eu vou passando a câmera na coleção Vocês me desculpem a qualidade aí da iluminação, enfim, mas é o que eu tenho e é isso aí, né? Então, eu realmente quero agradecer a vocês, eu tô chegando já na casa dos 3 mil inscritos, né? Se eu não me engano, uns 2 milhões de views já Inclusive aquele carinha ali, Ghost Rider, foi um dos stopins, né? Pra que meu canal ficasse conhecido, porque eu não sei o que aconteceu Que muitos gringos vieram até o meu canal por causa do review que eu fiz dele Então ele tá com quase 300 mil cliques e vai chegar nisso rapidinho, enfim Que bom, né? Que bom Eu fui o primeiro canal brasileiro a fazer vídeo reviews de action figures, então Acho que a maioria não deve saber disso, ou alguns devem saber, mas enfim Antes de 2010 não existia, eu fui o primeiro que criei Então eu sou o pai de todos esses outros canais que vocês conhecem De vídeo reviews, de figuras Pois é Se não fosse Moá, né? E isso é bom Não tô falando no modo pejorativo, não Isso é bom, porque quanto mais canais de qualidade, melhor pros colecionadores Porque isso difunde o colecionismo, né? Porque antes era só eu Então era mais complicado, porque até eu tinha um pessoal que via com... Com... sei lá, não via com bons olhos isso, né? Agora não, agora tem bastante canais, enfim Cada um acompanha o canal que mais gosta Eu fico feliz que muita gente me acompanha Acompanha outros canais já que tem mais tempo Muita galera aí das antigas vieram pedir conselho e tal Então eu acho bacana isso aí E... Conforme foi passando o tempo, né? A galera viu que... É... Foi agregando na... A coleção, agregando vídeos no canal E então a galera viu que... Eu vejo muita gente pedindo opinião É... O que comprar, onde comprar Infelizmente a parte de onde comprar Eu não vou ficar falando Eu já disse que é parte ética minha Não vou fazer propaganda gratuita de loja nenhum Né? Até porque a maioria das coisas que eu tenho Eu compro no Ebay Né? Então Só que o que eu achei legal É que muita gente vem me falar Que começou a colecionar por minha causa Né? Muita mesmo Se eu pudesse anotar todos esses comentários Num bloco de notas Eu perdi a conta Todo dia tem um comentário assim Ah, Diego, valeu Eu comprei por sua causa Ai, porque eu comecei por sua causa Valeu, obrigado Não sei o que Então eu fico feliz de saber disso aí Porque... Então os reviews estão... Estão funcionando, não é verdade? Uau, viúva Isso vai ser legal de saber A galera me faz muita pergunta nos canais Na área de perguntas ali no YouTube, sabe? Então eu tento responder a maioria Não é fácil Porque nem todas chegam pra mim, né? Tem aqueles e-mails que chegam Do Gmail lá Que... Ah, chegou uma pergunta, não sei o que Mas nem todos chegam Então... Normalmente são os primeiros que chegam Depois para Então eu tento responder sempre A galera percebe que eu respondo Né? Então é... Assim, eu acho legal você... Como eu vou respondendo Eu fico em contato com todo mundo Eu acho legal vocês falarem O que vocês querem assistir também Né? Eu tento... Alguns já... Alguns pedem E eu tento fazer Mas não é muito fácil, né? Porque tem uma galera que pede Uns negócios meio extravagantes aí, mas... Por exemplo, eu vejo que a galera curte muito Dragon Ball ZF Guards Tá aqui Minha coleção desatualizada, né? Porque ainda falta o Vegeta E o Freezer chegou hoje Eu fui tributado Que maravilha E por sinal, o Freezer vai ser o próximo review Depois desse vídeo aqui Ah... Enfim Eu ainda não tenho o Vegeta, né? Com o Scalter Mas a galera curte muito Os reviews do Dragon Ball ZF Guards E esses carinhas aqui São os Totemifex Então eu... Obviamente Preciso investir mais neles Né? Porque tá me faltando o Mu X e o Shura Só Dos Dourados, né? Então eu vou ouvir bastante a galera Agora tem uma galera que tá me pedindo Power Ranger Figuards É... Entendeu? Umas coisas assim que eu acho que eu vou depender De alguns amigos Eu vou ver quem tem E fazer o review deles Entendeu? Dos... Deles E eu sim Eu tenho algumas figuras pra chegar pra mim Ou que eu tô atrás Por exemplo Eu quero fazer o review do Enter Bay O T-800 Battle Damage Aquele 1-4 gigantesco De 50 centímetros Aquele é o mesmo sonho que eu quero Eu vou dar um jeito de conseguir ele Pra fazer o review pra vocês Entendeu? Alguns reviews Obviamente eu não vou conseguir fazer na hora que sai a figura Né? Dei sorte de fazer o do Coringa Antes do lançamento dele nacional Maravilha Mas tem uns que eu não vou conseguir Que nem eu vou conseguir fazer o do Bane Da Hot Toys Ele saiu já tem um tempinho Mas eu só vou conseguir fazer agora Acho que vai ser um dos próximos já Então é assim que é Vai indo Vamos indo Vamos fazendo O importante é ter Na verdade É... Que mais? Eu vou conseguir fazer Da Hot Toys É... O Barner Ross também Eu acredito que eu vou conseguir fazer Esse novo que saiu É... Com certeza, gente É... Eu fiz um teste com The Last of Us Né? Aquele gameplay Uma galera gostou Então com toda Absoluta certeza Eu vou fazer Vários vídeos Do GTA Por que que eu vou fazer? Primeiro porque GTA É a coisa que eu mais gosto Na vida E o 5 É a reunião de tudo Que eu mais gosto Tá ali É perfeito aquele jogo E se vocês notarem Meu primeiro vídeo Do canal Em 2008 É do GTA 4 Tá? Então é óbvio Que eu vou fazer Vídeo Do GTA 5 Até porque agora Eu não vou tomar strike Então eu posso fazer A vontade Então é bacana De fazer Ah, as caixas Ali de cima Caiu meu papel aqui Bom Acho que eu falei O que eu queria falar Passei o recado Pra vocês Eu realmente agradeço A todo mundo Que assistiu esse vídeo Aqui Eu peço Que vocês se inscrevam No meu canal Se inscrevam no blog Se inscrevam Lá no face Divulguem os reviews É Pra que o canal Continue crescendo Né Eu espero que Logo eu atinja A meta dos 3 mil E vamos pra 6 mil Vambora Vamos crescer Esse canal Né É o vovô Né Diego Edm Reviews Vovô Né Vambora A galera Continua A galera Assistindo É o que importa Então é isso aí Eu fico por aqui Pro vídeo não ficar longo Era só um Um resumão Né O centésimo vídeo A partir do 101 Rumo aos 200 Agora Então espero Que dê tudo certo Então fui Reste Reste Reste